Olá povo abençoado do Brasil, esse aqui é o meu primeiro alerta sobre as eleições de 2018. Há 30 anos eu me posiciono politicamente. Gente que nem era nascida ou era guri, que hoje fala mal, escreve bobagem e asneira aí, tá por fora. Sempre botei a minha cara pra fora, nunca tive medo. E eu sei, processos e maldades por me posicionar. Alguém diz pastor, não se meta nisso. Querido, vai ler a Bíblia. A Bíblia diz em Romanos 13 e 7, aqui em tributo, tributo, aqui em imposto, imposto. Jesus não menosprezou a cidadania terrena. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Vamos deixar de conversa fiada. Se eu não me posicionar, os esquerdopatas estão aí pra influenciar a sociedade. Eu vou me calar? Agora gente, preste atenção. Essa turma de esquerdopatas, durante 4 anos eles lutam contra os valores cristãos. Apoiando tudo que é lixo moral. Chega na época da eleição, são dissimulados, sabe? Dão uma de bonzinho. PT, PCdoB, PSOL. Esses caras apoiam ideologia de gênero. Ok? Que querem otizar crianças nas escolas. Que querem tirar dos pais o poder da educação moral. Que acabaram com comemoração de dia de pais e mães. Que permite que um rapaz, um homem que se sinta mulher, entre no banheiro feminino. E você não pode fazer nada. Essa gente que você vai votar, não abra mão do seu voto. Não abra mão. Voto deputado estadual e deputado federal é a representação das suas ideias. De senador, governador, presidente da república. Você gira aí o Quir Museu, olha aí as boas imagens. Olha esse lixo moral apoiado por essas esquerdopatas. Só teve dois caras que falaram contra isso. Você pode nem gostar deles. Bolsonaro e Dória. Ó, a irmã Marina ficou caladinha, não disse nada. A irmã evangélica. Álvaro Dias, calado. Alckmin, calado. Ciro Gomes, calado. Meu querido, você é livre pra votar em quem você quiser. Agora, cuidado. Eles querem destruir os valores judaicos cristãos da sociedade e impor o marxismo cultural pra destruir a base da sociedade ocidental. Eu tô dando apenas aqui um alerta. Você é dono do seu voto, queridão. Preste atenção. Olhe em quem você vai votar. Não abra mão. Exerça a sua cidadania. Que Deus abra os olhos do povo brasileiro. Que Deus dê dias melhores pra nossa nação. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família.